Fala rapazes, eu sou o Ovatron, eu jogo um vídeo pra vocês pra mostrar um fake GPS que funciona pra Android e iOS Esse aqui eu nunca mostrei no canal, ele é um fake GPS francês que me mandaram uma proposta pra eu gravar um vídeo falando desse fake GPS deles Que tá funcionando pra todos os países, vou mostrar pra vocês dois o fake GPS deles e bora pro vídeo Conheça a PokéServe, a melhor loja pra você que tá procurando uma conta já upada no Pokémon GO Aqui você encontra diferentes tipos de conta, como com níveis muito altos, lendários raros, Pokémon Shiny e 100% Além disso, tem o serviço de melhoria de conta, caso você já tenha sua conta e queira melhorá-la sem nenhum esforço Aumentando seu nível, ganhando Stardust e Pokémon Shiny E caso você queira comprar poké moedas por um preço mais barato do que na loja oficial do jogo, a PokéServe também tem Na compra de qualquer produto da loja, use o código de cupom GALVATRON pra ganhar um desconto de 3% Link na descrição O nome aqui é Itulpal, da empresa e o aplicativo chama IGPS GO É só você entrar nesse site, tá aqui na descrição, beleza? É só clicar no link aí Vem aqui em teste grátis, vai começar a baixar aqui em cima, ó, esse .exe aqui Baixou aqui, eu vou só executar ele aqui, dar um sim quando aparecer Dar um instalar e vai começar a instalar aqui Concluir, pode ver que apareceu esse atalho aqui na área de trabalho É só executar ele aqui, ó, que já abre aqui o nosso fake GPS Bom, eu vou dar um start, vai pedir pra eu conectar um Android ou iOS no cabo do PC Ele tá achando alguma coisa aqui que eu não quero que ele ache Então eu vou conectar meu Android aqui, meu iOS, tá bom? Esse aqui é o iOS, ó Conectei meu dispositivo iOS aqui pra ver como é que dá Ele achou aqui, ó, Apple Mobile por USB Dá um connect Vai pedir pra eu entrar no modo desenvolvedor Então eu vou só vir aqui nas configurações E ligar o modo desenvolvedor O meu já está ligado, como vocês podem ver aqui, ó Não, aqui, calma aí Vou vir até geral Perdão, não é geral não Você vai vir em privacidade e segurança Descer tá lá embaixo Modo desenvolvimento E ativa O meu já estava ativado Então é só eu fechar aqui Dar um connect de novo que ele vai entender Caso o senhor não esteja, ative o seu Caso apareça isso aqui, ó Você dá um instalar, beleza? E bom, agora quando ele abrir aqui, ó Quando ele estiver aberto Ele tem algumas funçõezinhas aqui Por exemplo A função de teleport A função de to spot mode A função de multi spot mode aqui E o joystick Fechou? Eu estou na versão grátis Ou seja, na versão grátis aqui Eu tenho dois teleportes disponíveis Duas to spot mode Dois multi spot E uma hora de joystick Beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui, ó Minha versão paga Mas eu conseguiria usar tudo na versão grátis Depois eu mostro pra vocês a versão paga Fechou? Pronto, aqui, ó Estou com a versão paga Não tem mais limite Aqui eu posso pagar qualquer endereço do mundo Se quiser eu posso pôr coordenada Ou nome de lugares Eu vou colocar aqui, ó Parque Ibirapuera Aqui ele acha isso aqui Eu só dou um aqui, ó Gosto de jogar mais ou menos Nessa localização aqui assim, ó Dou um gol Tchanan Já me teleportou bem na hora Assim pra lá Demora um pouquinho pra carregar aqui os mapas Já já ele acha Aqui, ó Já apareceu alguns Pokestops Como vocês podem ver Eu posso estar girando aqui Funcionando normalmente, beleza? Jogando aqui No Parque Ibirapuera Espera aparecer algum Pokémon aqui Ainda que não carregou Pegar aqui um do Wabble Como vocês podem ver aqui, ó Funcionando Pegando normalmente também, beleza? Perfeito Tá pego Bom, tem outras funções aqui Como eu falei É a 2 spot mode Que eu aqui, ó Nesse cantinho eu mexo na velocidade dela Então vou deixar no máximo E ela segue rotas Tipo, como se eu fosse um carro Ou um pedestre Isso é muito legal Ele só evita você tomar ban No Pokémon GO, ó Ele segue como se eu fosse Um pedestre mesmo Assim, tá indo nesse lago aqui Porque eu não tinha o que ele fazer, né? Como se eu fosse um carro, ó É a rota de GPS Que me levaria pra esse lugar Que eu coloquei Fechou? Isso aqui é muito legal Ele segue, tipo, certinho Então eu acho bem legal Vou dar um cancelar aqui, ó Porque também tem a função de multi-spot Que ele só sai aqui, ó Ignorando tudo Dá um start aqui, ó Ele só ignora E vai indo sem Seguir nenhum tipo de rota nenhuma Ele só vai indo Perfeito E daí, bom Quando ele completar aqui, ó Completo Ok O joystick Mesma coisa, ó Mexe na velocidade E aqui você só anda pra onde você quiser Esse joystick desse fake GPS aqui É muito bom Fechou? É bem fluido Ó, daí eu posso parar aqui Ele ficou dando automaticamente Se eu quiser parar É só eu parar aqui, ó Voltar um pouquinho pra trás Pra cá, assim, ó É que eu parei Perfeito E tô aqui ainda pegando Pokémon Ele também funciona pra Android, beleza A mesma forma de instalar A mesma coisa Mas, bom Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal E é isso Valeu, falou Eu fui Tchau